olá pessoal tudo bem com vocês então estamos aqui finalizando mais um teste de bateria estamos aqui com o ios 11.2.5 beta 2 a numeração está assim 15 de 50 46 b vamos lá para ver então aqui né 3% de bateria wi-fi ligado enfim sinal de operadora vamos aqui para ver o resultado da bateria o modo de pouca energia desligado o fez em uso o tempo de tela a gente fala tempo de tela mas é referindo a uso 8 horas e 6 minutos tempo total da bateria 18 horas e 38 minutos no ios 11.2.1 oficial a média desse aparelho estava em 6 horas que eu achava um absurdo aí esse aparelho não é meu vou entregar ele não é o meu oficial de uso vou entregar ele mas mesmo assim coloquei o ios beta nele porque eu falei não pode tá muito baixo e agora ele deu uma melhorada aí de duas horas teria que melhorar mais mas puxa ganhar duas horas de uma versão para outra já é algo de você ficar feliz então eu quero que você relate aí nos comentários você que está com a ios 11.2.5 beta 2 deixa aí nos comentários se melhorou a bateria para a bateria para você também tá vou mostrar aqui ó turbo dl é que eu uso para para baixar para baixar né buchado é baixar é vídeos youtube 21 por cento telegram 16 google maps 11 olx 9 e assim vai falar em olx eu quero fazer uma pergunta para vocês quero também que vocês reportem para mim nos comentários olx está fechando sozinho olx fechando sozinho facebook quando eu vou postar alguma coisa ele fica pensando como se fosse pensando e não posso aí eu vou lá e fecho no multitarefa que ele tipo dá um bug e aí eu abro ele de novo já está postado aquilo a foto ou comentário que eu iria postar queria saber se está acontecendo isso está acontecendo isso com vocês e esse é os únicos dois problemas que eu estou enfrentando com o ios 11.2.5 beta 2 no mais está muito bacana a bateria melhorou ele está olha está bem fluido as respostas são rápidas no mais não tem do que se queixar do ios 11.2.5 beta 2 tá então eu conto com a participação de vocês aí embaixo ó nos comentários bateria tá boa tá ruim tá fechando o app sozinho não tá fechando tá tendo bug aqui tá tendo bug ali eu conto com a participação de vocês e também eu tenho uma coisa muito importante para vos dizer que se hoje não foi bom amanhã ó acredite nisso que eu tô fazendo para você amanhã vai ser muito melhor nos segue nas redes sociais não esquece deixar o like se não é inscrito no canal edtech se inscreve Deus abençoe a todos fiquem com Deus